E aí Tropinha, Tropinha trazendo aqui, jogando no meu iPhone 6s, uma gladiadores, pra vocês verem como tá, tá ligado? E tipo, troca, tá travando muito, ultimamente, deixa eu mostrar pra vocês, pra vocês verem, travou muito, e tipo, não vai ser um vídeo tão demorado, que tipo, vai ser só jogando uma CSzinha, tá ligado? E aí Tropinha, vocês podem ver, tá dando uma lagada, porque eu tô gravando, mas quando eu não gravo, ele roda um pouco o ISO, e também esse celular mesmo já tá ruim, tá ligado? A bateria dele já tá ruim, muito, entende? Deixa eu ver se eu peguei no vassil, vou pegar esse cara no vassil, deixa eu pegar pro... É, Tropinha, eu sou GTRZ, FF, tá ligado? E Tropa, vou dissipar, porque esse celular tá meio ruim, tá ligado? Eu sou um dos melhores mobile que tem, tá ligado? Eu sou um dos melhores. Então, vocês podem ver, é bem difícil vacilar, né? Não pulei com uma caramba. Eita. Então, outra vez, vocês podem ver, tá dando uma travada. Se não tivesse travando assim, eu ia jogar muito, mas muito, muito bem mesmo. E Tropinha, vou tentar tá trazendo vídeo pra vocês, tá ligado? Todo dia. Eu tô fazendo live também, pela noite. Algumas horas, tipo umas 7 horas, 8 horas da noite, eu tô fazendo live, tá ligado? Se vocês quiserem participar aí, tô tentando essa linha. Ush, o cara mata o prédio contínuo. O negócio foi esse. Então, de repente, eu tô fazendo uma live, tá ligado? Se vocês quiserem aparecer aí, eu vou criar uma salinha, eu chamo vocês. Não joga. Tipo, amanhã. Amanhã eu acho que eu vou criar uma salinha pra nós. Mandei oficina ou se não, mandai amarelo, entendeu? Ai. Tá o cara aqui já. Avem, Mario, o cara tá rápido. Aqui, ó. Pula, pula, pula. Tô, tula, pula e xi, sabia. Pula. Esse cara é meio movimento, tá ligado? Prado, hetero foi, fetch. Então, vai vir aqui. Vai pro cá. Traca, não pode tá vacilando mesmo, entendeu? E, tropinha, eu vou ver se eu trago um vídeo pra vocês mostrando como jogar, tipo, você jogar melhor entendeu sem dar erro pra vocês não acabar morrendo nem hackeada e lugares pra você jogar pra poder pegar o mestre de vocês, tipo se você não gosta muito de ruxar, entendeu, como eu sou fanático de ruxar, qualquer pessoa que eu vejo correndo um aberto dentro de casa, eu já pulo, não igual doidão, então atropelho, vou trazer até meu vídeo pra vocês igual de ficar meio parado, entendeu, não ligam pra tentar pegar o mestre, vou trazer um vídeo pra vocês vou trazer um vídeo pra vocês, ensinando, tá bom, então eu vou trazer outro, mostrando umas dicas pra você não ratar, tá ligado, tipo, não errar na hora de ruxar numa pessoa, na hora de correr vou trazer um vídeo pra vocês também, então, então eu acho que o vídeo já vai acabar e tirar até rude, então, o vídeo já vai acabar, tenho certeza ó, 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 o vacilo que ele deu, ele vai botar a cara, ó, ó, nunca bota vacilo assim, troco, então, tá bom, esse daqui foi o vídeo, tá ligado, se vocês tenham gostado, vocês podem evitar travando muito, 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 muito mesmo, então, é isso, troco, quero ver se o mundo me fizer um o canal domingo que você pode comprar outro celular e trazer vídeos demais qualidade que a deitação pra vocês é isso, trapia, vai se inscrevendo ai no canal, deixa aquilo lá, se quiser comentar, que como em termino E se o ziz empresa se afastou do Quero Deixa eu ver Comente AK47 E é isso Falou